Estamos chegando em Susanápolis. Você viu? Olha, são tucanos, Cleiton. Vários tucanos. Quatro de uma vez. Hoje é dia 4 de abril de 2024. É uma quinta-feira. Segundo o IBGE, em 2022, a cidade contava com 3.408 habitantes. Susanápolis fica a aproximadamente 627 quilômetros da capital de São Paulo e 65 quilômetros da cidade de Jales. Ela tem como cidades vizinhas Pereira Barreto, Ilha Solteira, Sul de Menute, Rubinéia e Aparecida do Oeste. O aniversário da cidade é no dia 13 de junho. História da cidade. Em 1960, o coronel Ernesto Schmidt, filho do rei do café Francisco Schmidt, doou parte das terras da extensa fazenda Tapir para formar o patrimônio de Santo Antônio do Oeste, dentro do município de Pereira Barreto. A região de Susanápolis até Santa Fé do Sul e Jales foram as últimas terras do sertão no estado de São Paulo. Portanto, as últimas aceridas bravadas. O patrimônio recebeu, na época, o apelido de Nova Brasília. Formou-se o novo patrimônio no Largo da Matriz de Santo Antônio, onde surgiram várias casas de comércio e ao redor delas as primeiras moradias, quase todas com paredes de madeira. É para cá, né, que está o rio? Isso. Aqui, ó. Vamos ver. Tem ali o letreiro já, o Susanápolis, ali pertinho da árvore. E ali você vê que tem uma capela, né? Não, não. Tem uma capela ali com uma santa parecida. A comercialização fracionada dos lotes reflete até hoje na estrutura agrária do município de Susanápolis, que tem uma parte predominante de pequenas propriedades. Em 28 de fevereiro de 1964, o patrimônio de Santo Antônio do Oeste foi levado à categoria de distrito de Pereira Barreto. Em 1970, o distrito passou a se chamar Susanápolis, em homenagem à esposa do coronel. Foi levado à categoria de município em 30 de dezembro de 1991, desmembrando-se do município de Pereira Barreto. Em 2002, a fazenda Tapir foi desapropriada, pois o coronel Ernesto Schmidt não deixou herdeiros. Atualmente, a pecuária de corte é a principal atividade econômica da região de leite com baixa tecnologia. Na cidade, são realizadas várias festas. A festa do Peão de Boiadeiro teve a sua 25ª edição em junho do ano passado. Tem festas julinas, Tem a quermesse do Padroeiro do bairro São Jorge, a quermesse do Padroeiro Santo Antônio, a quermesse do Dia das Mães. Tem a Sousa Folia, encontros de cicloturismo, encontros de caiaques, campeonatos de pesca e outros eventos que atraem muitas pessoas. O turismo religioso também se faz presente aqui no município, através de eventos tradicionais, como a Festa de Reis, que é realizada no mês de janeiro. O encontro do Dia Municipal do Evangelico, onde todas as igrejas evangélicas do município se reúnem. Realiza um grandioso evento com shows, teatros, praça de alimentação e pregação. O setor de esporte também contribui para o desenvolvimento turístico, na realização de campeonatos regionais e municipais de diversas categorias e modalidades. Um grande atrativo é o estádio municipal aqui da cidade. O estádio municipal aqui da cidade é considerado o melhor campo da região e abriga os jogos do Esporte Clube 13 de Junho, que é um dos mais tradicionais times amadores aqui da região, possuindo mais de 50 anos de história. Chegando aqui na entrada da cidade, quero enviar abraços para a Eugênia Amaral, o Josué Ferreira e o Marivaldo, que é de Paraíso do Norte, no Paraná. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada pelo apoio sempre. Eugênia, Josué e Marivaldo. Que o nosso Pai sempre acampe os anjos ao redor de vocês, proteja vocês. Olha que legal, mostra a ponte ali. E aqui tem a academia ao ar livre. Aqui tem o monumento. Eu amo Susanápolis, aqui na frente. E ali, logo após, tem a rodoviária da cidade. É aqui na rodoviária, onde acontece a Feira da Lua, em setembro. É uma feira noturna com bastante comida, tudo de gostoso. Chegando aqui no supermercado Leonardo. Tem um açougue, shopping de variedades. Paróquia Santo Antônio, aqui de frente. Estamos aqui na praça, na frente da Igreja Matriz, ao lado da Igreja Matriz. Cleiton tá aqui, ó, batendo papo, olha lá. Ali tem uma sorveteria. Açaí, ali na frente. Pra cá, sorveteria, casa de carnes. O Bradesco. E ali a padaria. A Igreja Matriz tá aqui, de frente. Aqui tem a praça. Ali tem a Câmara Municipal da cidade. E aqui tem um cartório. Super bonita a praça aqui da Igreja Matriz. Olha lá pro outro lado também, é bem bonita. Tem um calçadão aqui. Sempre com uma estrela. E o Cleiton lá, conversando, viu? Batendo o maior papo, meu marido. O Cleiton já tá aqui abastecendo as garrafinhas. Com a água bem geladinha. Nossa, graças a Deus essa região tem esses bebedores, né? Tá quente, né, Cleiton? Pelo amor de Deus, tá muito quente. Saindo aqui agora, olha o tamanho da cidade. Vamos ver se a gente consegue conhecer um pouquinho aqui da cidade de Susanápolis. Olha o Santander lá. Santander ali. O Bradesco fica pra um lado, então Santander pro outro, né? Pro outro, né? Conselho tutelar. Aqui eu acho que é o passo municipal, né? Prefeitura da cidade. Prefeitura aqui da cidade de Susanápolis. Saúde aqui da cidade. Tem como passar na frente, Cleiton? Olha lá, aqui é o UBS. Aqui da cidade de Susanápolis. E aqui... Poço de combustível. Aqui com certeza tomam aquela cervejinha. O pessoal aqui do posto de combustível, muito simpático, muito simpático. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Um pessoal super legal. Explicou pra gente aqui como fazer pra chegar ali naquela casa. Que todo mundo aqui da região conhece essa casa. É uma casa que é feita com materiais recicláveis. Então ele saiu pegando materiais recicláveis, dizem que ele pegava, colocava barro, né Cleiton? Juntava no barro e ia formando a casa. E formou a casa inteira desse jeito. Pelo menos foi assim a explicação que nos deram. E a gente tá aqui em busca dessa casa. Já perguntamos pra duas pessoas. E essas não souberam responder, né? Na região, um monte de gente conhece. E aqui dentro da cidade, nem todos, né? Nem todos. Aí esse do posto de combustível falou que conhece. Deve ser aquela casa lá da frente. Essa daqui! Essa aqui, ó. Nossa, que barato! Olha isso! Realmente é de ficar bobo. Imagina o trabalho que deu. Muito show de bola. A casa diferente tá ali. E aqui, nós estamos pertinho do campo de bocha. Ou malha, um dos dois. Aqui tem os correios, aqui perto do campo de malha ou de bocha, um dos dois. Até o rapaz do correio, a pessoa que trabalha no correio, tem aquele chapéu, né? Pra dar uma aliviada aqui no sol. Tem aqui o parquinho. Aqui o parquinho. Fica aqui do lado. Não sei se é o ginásio, se é uma escola. Vamos ver agora o que é. Eu acho que deve ser uma quadra poliesportiva aqui. Que fica do lado do ginásio. E aqui tem também uma igreja evangélica renovação cristã. Ao lado de uma que parece que tá sendo construída também. Verdade. Mais uma igreja, hein? Aqui tem a academia ao ar livre. E o ginásio de esportes. Pra ver uma palhinha aqui. Aqui tem a igreja congregação cristã no Brasil. Com formato bem diferente. Bem diferente. Arquitetura diferente aqui. E aqui é a unidade básica de saúde. Chegando aqui na creche. Semei. Semei. Ou seja, é uma outra escola. Bega os supermercados. Ginásio municipal. Tá legal. Conveniência aqui. Ali não dá pra saber. Talvez seja uma empresa, né? É. Ou estádio. Estádio. Estádio municipal aqui, então? Improvável. Deixa eu ver. Estádio municipal. Olha, que legal. Campo bem grande. Olha. Estádio municipal aqui de Susanápolis. Que barato. Que bom. Excelente. E as crianças. Dá pra ouvir daqui. Chegando aqui no velório municipal. E o cemitério é ali, bem ali, ao lado do velório. O cemitério está aqui. Esse foi o nosso passeio aqui pela cidade de Susanápolis. Quem tiver dicas, sugestões, coloca nos comentários, por favor. Lembrando que isso vai ajudar a gente na próxima viagem pra cá. Nosso próximo passeio. Então, vai ajudar a gente bastante pra saber onde ir. Agora nós estamos saindo de Susanápolis. E indo para Nova Canaã Paulista. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL